O ser humano, pra ele ter um pouco de, pelo menos um pouco de dignidade, ele tem que estar debaixo de um teto. Acho que, se você for de um teto, você não tem dignidade nenhuma. Quero a minha cama Para descansar a minha alma Eu sou Maria Rezende, sou poeta, sou montadora de cinema, celebrante de casamentos. Eu conheci a Vera através de um vídeo da página Rio Invisível, que é uma página do Facebook que busca dar visibilidade para pessoas em situação de rua. Eu fiquei muito espantada com o vídeo da Vera, porque realmente a gente não enxerga as pessoas que estão na rua, a gente acha que é todo mundo igual. A Vera é uma mulher muito inteligente, muito lúcida em relação à situação dela. Sou Vera, no momento eu me encontro em situação de rua, sou frentista, perdi o emprego, o posto onde eu trabalhava fechou. O meu patrão, nem o salário do mês ele pagou, eu pagava aluguel. Eu sou Marcela, eu sou advogada do escritório Veirano Advogados, na área trabalhista. Ao ver o depoimento da Vera, eu descobri que eu poderia, através do meu trabalho, ajudar a Vera a sair dessa situação, porque eu fiquei sabendo que ela tinha um processo trabalhista que estava parado desde 2015 e que se ela conseguisse retirar o fundo de garantia dela, que é o direito dela, ela conseguiria dar um passo para, de repente, conseguir sair das ruas. Estou nas ruas há 14 meses, mas é um lugar que não é um lugar para ninguém, eu, particularmente, não consigo me adaptar na rua. Você está exposto a todo tipo de violência. Porque eu acho que se eu ficar mais, eu vou enlouquecer, porque eu sou como é que sempre trabalhei. Eu sempre procuro ter uma vida séria, digna. Eu sou o Breno, sou coordenador do projeto Habitação Primeiro. O Habitação Primeiro atua através do modelo Housing First, que é a política pública nos Estados Unidos, no Canadá e em diversos países da Europa. A gente está trazendo esse modelo aqui para o Rio, porque acredita que através da casa, em primeiro lugar, a gente vai conseguir trazer a reabilitação de pessoas que estão em situação de rua e unindo essa casa com diversos serviços, como tratamento químico, psicológico, integração com a comunidade, alfabetização financeira. E isso me acendeu um pouco de esperança, porque, na verdade, eu contava com o meu processo que não estava saindo, um emprego que não chegava, como ainda não chegou. Hoje, assim, eu durmo, ainda durmo no papelão, mas quando eu acordo, eu fico na esperança de que amanhã eu possa ir nesse papelão. Uma Casa para a Vera propõe que a gente alugue uma casa para a Vera durante um ano, pagando as contas da casa, uma cesta básica de comida e um dinheiro mínimo para transporte. A gente acredita que, nesse tempo, a Vera vai conseguir se reintegrar socialmente, vai conseguir arrumar um novo emprego. Ela é uma mulher capaz, cheia de força e energia. Eu tenho esperança que, contando com a minha casa, acho que tudo na minha vida vai mudar. Primeiro, eu vou estar com a minha cabeça melhor. Segundo, eu vou ter mais chances de arrumar um emprego, que eu quero muito ter um emprego. Eu sou uma pessoa capacitada para muitas coisas. A gente acredita que isso é uma causa que vai mobilizar todo mundo, o coração de todos vocês. Então, espalhem a nossa campanha, contribuam da forma que vocês puderem. A gente tem várias recompensas. A gente entende que a recompensa maior é sentir que a gente está podendo colaborar com a vida dessa pessoa. Eu confio em mim, confio na minha força, na minha capacidade. E eu sou guerreira, eu sou guerreira. Mas, infelizmente, sempre tem alguma coisa, alguma pedra que às vezes se derruba, como me derrubou. Mas eu estou em pé de novo, estou me levantando. E assim eu vou permanecer. Então, eu agradeço àqueles que puderem me ajudar. Eu vou valorizar cada centavo de vocês no meu dia a dia, sabe? Me melhorando, crescendo e, sei lá, ajudando o outro quando puder. Quando o que eu puder, que estiver na minha frente no meu alcance, eu ajudo o outro. Obrigada. Para descansar todo o meu corpo 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 Obrigado.